Mas eu quero parabenizar a Maria Clara, né? Fechou a redação, hein? Poxa vida! E você sempre gostou de redigir, da redação, sempre gostou de escrever? Então, pra falar a verdade, eu era mais das exatas, assim, mas aí ano passado eu sabia da importância da redação, né? Então eu gostei muito, e aí acabou que eu perdi com outros, né? Aluno também pra ir pra sala de aula gosta de ter as condições tecnológicas, né? Ter as condições, ter um ambiente adequado, limpo... A gente vinha ano passado, quando tinha ar na sala, né? Então a gente não ficava desconfortável quando tava calor, a gente sentia vontade, sentia animado pra estudar com o próprio grupo, que também, né? Que foi muito importante ano passado. Que bom, que bom! Parabéns mesmo! A gente fica muito feliz com aluna da nossa escola, né, Joelma? Com certeza! Ter esse talento e essa capacidade, a gente fica muito, mas muito feliz mesmo! Mais uma jovem de castelo, da nossa terra, a gente fica mais feliz ainda! Obrigado, Joelma, pela oportunidade, Maria Clara, obrigado! Obrigado, governador! Nós que agradecemos aí! Ah, foi muito bom, foi muito bom! Um abraço, felicidade! Tchau! 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 Tchau!